Bom dia povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim, assim diz o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não nos faltará prosperidade, é dom de Deus, vamos prosperar pela glória de Deus. Vamos tomar um cafezinho conosco, meus amores? E a palavra do Senhor diz pra vocês, que a paz de Cristo esteja entre todos nós, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal de Deus, vamos tomar cafezinho comigo agora. Meu esposo, o garoto, foi fazer o exame de sangue. Eu ia fazer com ele, marcar os exames com ele. Mas aí, a gente tinha que pagar o exame, porque demora muito. Eu fiz o exame pelo SUS, tem seis meses, ele não chegou. E o nosso cardiologista pediu todos os exames pra mim e pra ele. Aí, o rapaz conhecido nosso, vai, falou com ele que trabalha lá no laboratório. Aí, marcou com ele pra levar ele pra fazer lá mais rápido. Só que ele é diabético, nós estamos diabético, então não podemos ficar sem tomar café até tarde. Mas aí, eu falei com ele, vai, chega lá, sai, toma, compra um pão, um pãozinho, um cafezinho, pão na chapa, e toma e vem pra casa, né? E eu vou comer aqui, porque hoje eu tô com vontade de comer pão prosvita, entendeu? Pão prosvita com um pedaço de queijo nele, ó. Aí esfriou já. Então... Hum... 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 É pra ficar pesando o fogo. E aí, hoje nós fomos, marcar o exame. A gente vai fazer amanhã, já amanhã. E vou fazer, no dia 27, também, o que a gente vai fazer. a gente não tem que tá falando que dia 2 eu vou carregando no dia 2 dezembro em dia 9 aí e aí eu falei vou tomar café dentro das minhas meninas e tem feito quase vídeo né eu fiz o vídeo de domingo né do almoço de domingo e agora hoje eu quero fazer fazer para vocês hoje é um burro de batata que eu estou aqui matinando a minha cabeça como que eu vou fazer primeiro né desde o momento matinando aqui botando as ideias em dia para ver como eu vou fazer oi e aí e aí oi e até tá uma delícia mas tá quente Uma coisa bem simplesinha, tá? Mas, com o som do ciúme, uma pitadinha de amor é a cara da riqueza, né? Às vezes as pessoas fazem aquela vida, fazem aquele banqueixe, mas às vezes é só a aparência, né? Aqui a vida é real, a vida real é essa, entendeu? Essa é a minha vida, entendeu? Então, tem que enfeitar, né? Vou comentar com vocês uma coisa. Não sei se eu estou tentando ver, eu vou fazer em nome de Jesus, vou para ontem a sexta-feira, eu vou pesquisar lá e quero fazer assim, torta, fazer um quiche assim, uma torta, um bolo, um empadão, ou uma torta, para fazer um quiche, ou um salgadinho, para vender lá em Angra. Porque a menina falou para mim que lá, onde eu tenho a minha casa lá, eles compram muitas coisas assim. E desde que eu comecei, eu falei para minha amiga, olha, eu também quero trabalhar, quero trabalhar aqui, quero vender as coisas. Porque aqui, eu gosto de fazer, entendeu? Eu gosto de fazer minhas empadas, empadão, eu gosto de fazer minhas tortas, para vender no final de ano. Aqui, já não, acho que, todo mundo aprendeu a fazer, às vezes não tem condições, entendeu? Então, eu quero fazer para ver se, para vender lá. E eu pensei que Deus já, já me deu a vitória, entendeu? Deus já me deu a vitória e eu vou fazer. Só que, tudo é dinheiro, né? Hum! Se eu parar de tomar café, o café fica frio, eu não vou tomar mais. Então, mas, tudo é dinheiro, tudo é gente, ó, dinheiro não faz felicidade, mas eu vou sobreviver, eu vou fazer para vocês. Uma placa, não é placa não, é um... Um banjo, 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 sei lá. Sessenta reais. Já é dinheiro, né? Já é um dinheiro que eu poderia comprar uma farinha de trigo, comprar o peixe de frango, comprar o peixe de bacalhau, porque vai oferecer uma tortinha de bacalhau. Comprar o alho poró para fazer a torta. Mas, se eu não botar esse banjo lá, ninguém vai saber. Entendeu? Aí, eu estava falando com o meu marido, se eu soubesse fazer, eu faria. Não é fazer, é desenhar tudo direitinho, né? Porque escrever, a gente tem, agora ele desenha, tem que estar estudando direitinho. Tem que fazer um desenho de um bolo. Até vou fazer o bolo hoje para poder tirar a foto para levar para o rapaz. Aí, sabe como é que é, né? Eu vou tomar meu café e depois a gente compreve, senão o meu café vai esfriar e os meninos não tomam meu café, né? Então, agora acabei de tomar meu café, nem comi meu pão todo, porque aí eu guardo mais tarde, eu... Quando o meu garoto chegar, eu vou preparar o café para ele, aí eu tomo com ele. Então, vai dar meu pãozinho aqui. Quando ele chegar, eu também vou estar falando para vocês, aí eu vou fazer um bolo hoje, um bolo em cima para fazer uma cobertura, para ficar bonitinho. E vou levar para ele lá, para ele fazer. Mas, eu vejo que ele faz uma menor e mais barata, né? Eu vejo que ele bote um bolo pequenininho, umas coisinhas poucas, entendeu? Porque eu quero vender. Vou fazer... É um bolo, vou fazer um bolo com recheio e cobertura de brigadeiro, né? De chocolate. Vou fazer um outro bolo com uma coberturinha também. E vou... Aí, vou fazer um empadão. Vou fazer uma... Depois que eu chegar lá, que eu vou anunciar. Aí, eu vou dizer para as meninas, ó. Vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, entendeu? Vou mostrar para as meninas. Porque eu já tenho aí as coisas que eu fazia, já no... Na galeria, eu tenho tudo que eu fazia, tudo que eu faço aqui, vendo aqui, eu tenho na galeria. Aí, vou mostrar... Vou... Se esse bando que eu tinha aqui, que eu fiz porque aquilo não tivesse apagado, já, eu levaria ele. Mas, gente, é tudo apagado já, quer dizer, aí não presta mais. E nesse aí, eu paguei, mas esse era grandão, eu paguei 50 reais. Paguei de duas vezes no cartão. Só que esse rapaz não trabalha com cartão. É dinheiro na mão. Aí, eu vou lá com o pai mais tarde, porque eu quero ir para sexta-feira. Eu já quero voltar lá sexta-feira, sexta-feira não. Eu vou ficar sábado lá e domingo eu venho para as manhãs cedo. Aí, eu mostro para a bota lá para o pessoal ver o sábado, dia curto, o pessoal já fica já sabendo. Aí, na outra semana, eu vou. Ó, um beijo para vocês, meus amores. Fico com Deus, abençoe vocês. Obrigada por estar em casa na casa de vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Amo vocês, meus amores. Que vocês ferem parte da minha vida, ó. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Sábado 23, o Senhor me apastou e nada nos faltará. Prosperidade onde Deus, vamos prosperar pela glória de Deus. Olha, olha o meu escritório, meu escritório aqui. Aquele cantinho ali. Entendeu? Então, vocês me desculpem, porque foi uma coisinha simples, mas refeito com amor. Com muito amor mesmo para vocês. Com muita paixão para vocês, tá, meus meninos? Amo vocês. Olha, se eu pudesse fazer vídeo para vocês todo dia. Mas tem que ter uma coisinha, sei lá, um... Olha aqui o defeito do meu braço, ó. Deixa eu ver assim. Aí faz assim e já vê. Aqui. Entendeu? Deixa pra lá. Ó. Beijo pra vocês. Beijo, 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 beijo. Amo vocês, ó. Fui. Beijo, 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 beijo.